Beleza! A Elisângela está aqui para pintar o cabelo com o nosso amigo Clóvis na rua, como que chama a rua aqui mesmo? Herculano de Freitas, número 312, aqui na Bela Vista, é a esquina Capeixoto Gomide, atrás da Freicaneca, daqui um pouco a gente mostra como que ela ficou mais bonita do que já é, isso é a renovação, inovação e cuidados. Aí quem quiser entrar em contato, quiser conhecer meu trabalho, entra no telefone 97345, não, 97345, ah esqueci, depois eu vou olhar aqui direitinho, a gente fala e eu escrevo também aqui o nome do Clóvis e o telefone do Clóvis, né Clóvis? E meu Instagram, Elias Clóvis, quem quiser ver meus trabalhos. Elias Clóvis, o telefone é 974-335-935. Repetindo devagar agora, 974-335-935, pode vir, tem manicure, desagre de sobrancelha e depilação e pode vir, que são bem atendidas, será um prazer. Agora vamos deixar eles trabalhando e depois a gente vai ver como que vai ficar. Primeira parte concluída, passou ali a tinta, agora está fazendo os retoquezinhos ali de limpeza para na hora que secar ficar tudo mais bonito do que já é e agora nós vamos dar um tempinho para a tinta começar a agir, certo? Sim. Primeira parte concluída, passou ali a tinta, agora está fazendo os retoquezinhos ali de limpeza para na hora que secar ficar tudo mais bonito do que já é e agora nós vamos dar um tempinho para a tinta começar a agir, certo? Agora tirando a tintura, fazendo a lavagem do cabelo, espreguiçando, relaxando, para depois finalizar o processo. Agora vamos para a parte final, a parte que a Lisângela mais gosta, que é o retoque final, que puxa, mexe, entorta a cabeça e seca, esquenta e quem moreia, quem moreia, mas depois no final vocês vão ver que fica... Vale a pena. É, o resultado é magnífico, vamos aguardar essa belíssima surpresa. Essa etapa agora é a etapa que a Lisângela mais gosta também, né? Porque tem o secador, tem a... Ela está no final, que eu vi isso. Tem esticando ali o cabelo para secar e tudo. Ela adora, 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 né, Clóvis? Ela ama, se pudesse perguntar, ela saia correndo. Vamos aguardar os próximos passos. Agora o Clóvis está fazendo a sobrancelha para ficar tudo completo, para ficar bonita, quer dizer, mais bonita, né, porque bonita ela já é, né? Esse é aquele retoque que fica muito bom. Fica joia. Já tem que tirar essa sobrancelha, que está parecendo uma... Uma mulher linda tem que estar mais linda, fazendo design. Isso. Daqui a pouco a gente vai ver a conclusão. Agora o retoque final na sobrancelha, com a pinça, né, para ficar bem feitinho, eliminando todos os detalhes, ficando igual a Lisângela, é na perfeição do Clóvis. Isso, ela é maravilhosa, ela é uma cliente maravilhosa. Amo atendê-la. Ela é meu esposo, mas ali também é muita gente boa. Olha, está ficando... nos trinks. Inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL